Posso sentir o milagre sendo gerado em mim Presente e enviado do Senhor O sonho mais lindo Que fez meu mundo ter bem mais sentido A minha vida é só pra te fazer Infeliz Não imaginava que Deus tinha tanto pra mim Até você surgir E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus me deu É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo Te amo, filho E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus me deu É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Eu estou contigo E de repente você chegou Tinha tanto pra mim Quero aproveitar cada momento Quero aproveitar cada momento Contigo Contigo Te amo, filho Te amo, filho Te amo, meu filho Te amo, meu filho Te amo Não imaginava que Deus Não imaginava que Deus tinha tanto pra mim Até você surgir Você surgir Você surgir Você surgir